Hoje nós vamos falar sobre customização de normas e especificações. É uma VIP, é uma prática de incremento de valor. Mas, antes de mais nada, deixe-me apresentar. Olá, eu sou o Rodolfo Stoner, engenheiro mecânico, gerente de projetos, criador deste canal aqui no YouTube, para falar sobre gestão da manutenção, gerenciamento de projetos, tópicos de liderança e gestão. Portanto, se você se interessa por esses temas, em algum local dessa tela, há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e ser sempre informado dos novos lançamentos. Muito bem, vamos falar, então, da customização de normas e especificações. Mas, antes, vamos recordar o que são lições aprendidas, boas práticas e VIPs. Lições aprendidas, como o nome o diz, é tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer de um projeto. Para o bem ou para o mal? Coisas que deram certo, coisas que funcionaram, coisas que deram errado. Muito bem, das lições aprendidas, aquelas que deram certo e que podem ser aplicadas em outros projetos, transformam-se em boas práticas. Então, é conveniente que os gerentes de projetos tenham acesso a um banco de boas práticas para aquele tipo de empreendimento. Agora, eventualmente, pode haver o caso de você não ter nenhuma boa prática associada àquele empreendimento. Aí entram as práticas de incremento de valor, as VIPs, que não requerem terem sido vivenciadas previamente. Há um conjunto de práticas de incremento de valor, normalmente são em torno de 12 recomendadas pelo IPA, Independent Project Analysis. E dessas 12, não é que as 12 tenham que ser aplicadas, cada empreendimento tem suas características. E a customização de normas e especificações é justamente quando nós estamos em um país e vamos empreender, vamos gerenciar um projeto em outro país. Porque nós temos uma coleção de normas que, eventualmente, podem não ser aplicáveis nessa outra estrutura. Quer seja, porque lá as normas são mais restritivas, ou, eventualmente, podem ser menos restritivas, ou, eventualmente, podem não fazer sentido. Por exemplo, na ampliação da refinaria de Talara no Peru, ao importar algumas normas americanas, havia lá recomendações com relação, por exemplo, ao uso de anticongelantes. Isso jamais ocorrerá em Talara, norte do Peru, próximo à linha do Equador. Por outro lado, algumas normas que eram utilizadas lá não tinham considerações relativas a terremotos, terremotos de terra, que são frequentes naquela área. Então, você tem que customizar, você tem que adaptar. Então, é importante você perceber, dar-se conta, que uma norma, por melhor que ela seja no seu ambiente, você não pode simplesmente tomá-la e aplicá-la em qualquer projeto, sem levar em conta essas considerações. Um outro exemplo, vivenciado por mim também, Quando eu fui gerente de controle do projeto da ampliação da refinaria de Passalina, obviamente, a refinaria de Passalina era a época da Petrobras, e nós temos um leque de normas Petrobras, inclusive normas sobre pintura. Para quem conhece o ambiente de refinaria, nossas refinarias no Brasil são muito bonitas, são bem pintadas, bem sinalizadas, bem adequadas em termos de logos e sinalização, são bonitas. Enquanto que nos Estados Unidos, obviamente, tirando as refinarias recém-construídas, as demais refinarias, eles pouco se importam com a questão da pintura. usam a pintura apenas realmente como método anticorrosivo. Então, na hora de essa pintura está deteriorando, qual é a tinta que está aí prestes a vencer? Ah, é essa aqui. Mete essa tinta. Ah, é rosa. Não importa. Exceção feita aos tanques, né, lá em Houston, a refinaria de Passalina ficava ao longo da 225 uma rodovia onde você, ao longo dela, ela tem trocentes refinarias petroquímicas e tal. E aí os tanques à margem desta rodovia são bonitos, são até pintados com temas. O general Sam Houston, por exemplo, conquistando o Texas, derrotando o general Santana, etc. Mas só, aqueles próximos da estrada, para dar um visual bonito. Lá para dentro é tudo pintado, assim, remendado. Ou seja, as normas Petrobras sobre pintura não prevaleciam lá. Eles entendiam que aquilo era desnecessário, era supérfluo. Então, era necessário sempre se adequar. Então, a customização de normas e especificações é uma VIP, tem todo um regramento, procedimentos e tal, mas, resumidamente, é para adequar as normas às características de cada local. Mais uma vez, se você gostou, em algum local dessa tela, há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. E faça seus comentários, compartilhe com os amigos. Por hoje é só. Obrigado.